Olá, querido irmão, querida irmã, que satisfação enorme te rever, te reencontrar por aqui. Nós já estávamos com saudade de você e nós estamos dando início hoje a mais uma série de vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer muito grande comunicar o Evangelho e nós te pedimos licença nesse momento, te pedimos a sua atenção para que a gente possa entregar um pouco mais, te dar um pouco mais de ferramentas nessa busca, nessa jornada de conhecimento do Espírito Santo. Você é muito bem-vindo por aqui. Bom, nessa nova série, nessa nova sequência, nós queremos falar um pouco mais sobre o relacionamento, níveis de relacionamento que nós temos de que desenvolver com o Espírito Santo. Então, a nossa intenção é trazer uma compreensão mais clara do nível de relacionamento que Deus quer desenvolver conosco através do Espírito Santo. Amém? Bom, vamos lá. Vamos para o primeiro slide. Os níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus, capítulo 15, versos de 6 a 9. Amados, essa pode parecer uma palavra dura. Foi Jesus quem dirigiu essa palavra aos fariseus. Essa palavra um pouco mais incisiva, porque os fariseus estavam desenvolvendo um nível de relacionamento muito pautado em regras, muito pautado em tradições que eles aprenderam ao longo dos anos, através da religião. Não é essa a atmosfera, não é esse o nível de relacionamento que Deus, que o Espírito Santo sonhou para nós. A verdade é que o Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais profundo com cada um de nós. Portanto, o nosso relacionamento não pode estar baseado apenas em regras, apenas em leis, mas tem que ser um relacionamento baseado na intimidade, no amor, baseado nas características do Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouco mais sobre como abordar essa atmosfera com o Espírito. Amém? Vamos caminhando. A tradição dos fariseus. Uma das definições utilizadas para a palavra tradição é padrão de pensamento. Jesus fez essa declaração porque os fariseus haviam colocado as tradições acima da palavra de Deus, invalidando a mesma. Veja bem, amado, a tradição, ela tem o poder de influenciar o padrão de pensamento. E o padrão de pensamento vai influenciar o nosso comportamento. Então, existe um cuidado, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque muitas das vezes a tradição rouba a posição da palavra de Deus. Então, é muito importante que nós estejamos alinhados com a palavra, alinhados com a vontade de Deus, e não somente com as tradições que nos foram passadas, não é verdade? É bem verdade que nós, quando chegamos para o Evangelho, nós chegamos cheios de, vamos dizer, cheios de manias, cheios de vícios, não é verdade? Mas esses vícios, essas manias, se nós queremos ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, através do Espírito Santo, nós não podemos estar enraizados nessas tradições, ou nesses dogmas. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, de uma maneira próxima, de uma maneira palpável, de uma maneira íntima, de uma maneira... com uma comunhão diferente. Amém? Amém! Glória a Deus! Amados! É muito importante isso. Os fariseus não tinham essa compreensão. Os fariseus estavam tão enraizados, em tantas tradições, que eles não conseguiram enxergar Jesus, como deveriam enxergar. E nós vamos ver um pouco mais à frente, que nós devemos ter um cuidado, para que isso não aconteça conosco, comigo e com você. Vamos caminhar. Os níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Temos que nos certificar, de que nosso entendimento acerca da verdade, é definido pela palavra de Deus, e não por tradições, ou até mesmo pela religiosidade, de nossos tempos atuais. Seria muito comum que nós dissessemos hoje, não, mas se eu vivesse na época dos fariseus, eu faria diferente. Mas hoje, nós temos a religiosidade como um grande obstáculo, como um grande empecilho, para que nós alcancemos a plenitude de um relacionamento com Deus, de um relacionamento verdadeiro com Deus, que só pode acontecer através do Espírito Santo. Muitas das vezes, nós somos religiosos demais, nós fazemos coisas muito por causa da tradição que nos foi passada, muito por causa de como nós aprendemos, maneiras errôneas como nós aprendemos, que nos impedem de nos achegarmos a Cristo, de uma maneira mais verdadeira, mais plena. Então, muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com a religiosidade. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar. A aliança que foi feita na cruz não pode ser expressada por um conjunto de regras, normas e regulamentos. Amados, é uma grande verdade. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não pode ser acessado por normas, por procedimentos. Não existe uma apostila, né? E nem mesmo um preletor como eu aqui, um facilitador como eu, que vai te fazer acessar a pessoa do Espírito Santo, que vai te fazer acessar um relacionamento verdadeiro com Jesus. Amados, a aliança que foi feita no sangue de Jesus, Jesus, ela não depende de regras, de normas, de regulamentos. Você tem que se aplicar. Você tem que aplicar o seu coração a um relacionamento verdadeiro, íntimo. Buscar com toda a sua força, com toda a intensidade, com todas as suas forças, com a força do seu coração. Porque nada, nada pode fazer você alcançar este lugar no Senhor, a não ser um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, uma busca por um relacionamento genuíno, alinhado com a palavra de Deus. Alinhado com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O Espírito Santo é o nosso supremo professor. Só podemos ter a revelação da pessoa de Jesus através da intervenção direta e do ensino do Espírito Santo. Portanto, amado, o Espírito Santo, uma das atribuições, uma das funções do Espírito Santo é apresentar a você a essência da pessoa de Jesus Cristo. É uma riqueza tremenda. É uma riqueza incomensurável. O Espírito Santo, Ele quer te ensinar quem é Jesus e como você deve se relacionar com Ele. Dependa do Espírito Santo. Dependa, irmão. Dependa do Espírito Santo em tudo que você fizer. em tudo que você fizer, Ele vai te revelar a pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por este momento que o Senhor está nos permitindo aprender um pouco mais de como nós devemos nos relacionar com o Senhor. em que atmosfera, em que frequência nós devemos nos relacionar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, retira de nós toda a religiosidade, toda a dureza do nosso coração, tudo aquilo que nós aprendemos de errado a Teu respeito. Deus, através do Teu Espírito Santo, nos ensine como nós devemos nos relacionar com o Senhor. que o Teu Espírito Santo encontre liberdade dentro de cada coração nesse momento e que nós possamos aprender um pouco mais sobre a pessoa de Jesus através do Espírito Santo. É o nosso pedido neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, muito obrigado. É muito bom te rever. Espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha alcançado o lugar seguro no seu coração. E eu te espero no próximo vídeo. Mas antes, compartilhe esse vídeo. As nossas redes sociais estão aqui. Você pode nos seguir. E nós estamos à inteira disposição de vocês. É muito bom estar com vocês comunicando as riquezas do Evangelho. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.